Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Então galera, para quem ainda não me conhece eu vou me apresentar, tá bom? O meu nome é Daniela Villela, tá? Eu tenho um canal aqui no YouTube, falo sobre diversos conteúdos, gente, decorando bolo, a tendência hoje é da Páscoa, né? Que estamos no mês da Páscoa, então hoje eu estou em uma semana aí, gente, só fazendo coisa de Páscoa aí para vocês, passando novidade, tendência, essas coisas todas, tá bom? Então meus amores, antes de mais nada, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo, gente, não esquece de ativar o sininho, se vocês ativarem o sininho, vocês, o YouTube vai identificar vocês toda vez que eu postar vídeos novos, então para vocês não perderem nada, porque eu faço e venda, gente, tudo que eu faço aqui é faço e venda para vocês ganharem dinheiro aí, tá bom? É para vocês ganharem uma renda mais, então meus amores, não esquece aí de se inscreverem no canal, ativar o sininho e já deixar o like de vocês aí e compartilhando o vídeo aí para todo mundo, beleza? Então vamos lá galera, olha hoje o que eu vou ensinar para vocês, gente, porque muita gente só está focando no ovo de culé, mas esquecendo que tem gente que não gosta de ovo recheado, tá? E tem criança também que não gosta de ovo recheado, então hoje eu vim trazer para vocês aí, essa embalagem aí de ovo de páscoa, hoje eu estou fazendo para criança, tá? Botar alguma coisinha dentro do ovo, porque criança gosta disso, de abrir o ovo e ver a surpresa que tem dentro, tá bom? Então eu vim trazer porque muitos estão só postando vídeos sobre ovo de culé e outras coisas e esquecendo do ovo que ou tem só um brindezinho dentro aí para criança ou até mesmo adulto, porque tem adulto que não gosta, tá? De recheado, mas hoje eu vim trazer para criança, se vocês quiserem que eu deixo aí, que eu trago mais conteúdo para adultos, tá? Coisa para adulto aí de ovo de páscoa para adulto, vocês deixem aí no comentário de vocês, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, gente, para não ficar muito longo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal e comente aí, tá? Gente, então hoje eu vim trazer para vocês aqui, ó, ovo de páscoa, tá? Ovo de páscoa, gente, a tendência também dessa páscoa vai ser o ovo. Gente, aqui eu tenho um ovo de 150 gramas, tá? Então, ó, a embalagenzinha, gente, a coisa mais linda, vende essas embalagens, o lacinho, esses fitilhos também vende, hoje eu vou ensinar vocês aí a montar pelo menos dois ovos, tá bom, galera? Com um brinquedinho dentro aí para as crianças, tá? Para vocês darem de presente, né? Então vamos lá, meus amores. Gente, olha só, aqui eu tenho um ovo aqui de 150 gramas ou pode ser o de 100 gramas ou pode ser o de 250 gramas também, tá? Aqui eu já tenho um videozinho, gente, no canal eu mostrando para vocês como é que eu embalo, tá? Os meus ovos de páscoa. Aqui também, ó, eu tenho essa aí, esses moldezinhos aqui, gente, que ele serve para isso, ó, ele aqui é de 100 a de 250 gramas, tá? O ovos de vocês. E a gente coloca aqui, olha, e ele fica em pézinho. Olha isso, que bacana. E ele vem assim, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vem nessa embaladinha, é um suporte, tá? Para ovo de páscoa, ó. Ele é um suporte, vem 10 unidades aqui, gente. Eu não vou lembrar o valor porque eu comprei ele já tem ano passado, então muita coisa que eu comprei no ano passado eu vou usar de novo, que são os fitilhos, que são essas fitinhas aqui, ó, tá? Que vocês compram ela aberta e vocês modelam ela assim, tá? E isso aqui também, deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui também eu comprei no ano passado, gente, e eu vou usar de novo, tá vendo? Então muitas coisas que eu comprei o ano passado para usar, eu vou usar tudo de novo, são essas cartelinhas aqui de ovo de páscoa. Então esse ano eu vou usar também. Tem essas daqui também, ó. Mas é mais linda, douradinho. Gente, tudo que eu comprei no ano passado eu vou usar esse ano, então quase eu não gastei muito, eu gastei mais mesmo nos chocolates e nos recheios que eu vou fazer, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que que eu fiz. Gente, eu comprei esse brinquedinho aqui, tá? Higienizei tudo direitinho e botei ele dentro desse saquinho aqui de sacola mesmo. Aqui também temos um carrinho, tá? Da Hot Wheel. Até falei a marca aqui, né, gente? Mas aqui eu tenho, higienizei também e botei ele dentro do saquinho. O que que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou abrir o meu ovinho, eu vou colocar o meu brinquedinho aqui dentro e vou tampar. E aqui eu vou botar aqui, beleza? E nesse eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui dentro o meu carrinho e vou botar aqui e vou colocar no meu suporte. Ó, vou colocar no meu suporte. Gente, a criança ama essas coisas, gente. Criança não liga para ovo recheado, nada disso. Criança gosta muito disso aqui. Olha como que fica fofo, tá? E agora, gente, olha só, eu tenho esses daqui também, ó, esses papelzinhos que eu comprei. Gente, ou vende, sempre vende, ou do grande, ou vocês podem recortar, tá? Do tamanho legal para vocês, que fique deste tamanho aqui, ó, que fique deste tamanho aqui, tá? Ou vocês podem recortar também, ou vende, gente, no tamanhozinho já, tá? Aí vai dar preferência de vocês. Como eu falei, isso aqui ainda é do ano passado, porque o ano passado eu vendi bastante, então eu comprei muita quantidade, então que me rendeu até esse ano agora de 2021, tá? Então vem bastante, gente, vem. Vem de amarelinho, gente, cada cor é linda, tá? Então eu vou fazer um aqui para mostrar para vocês. Eu queria já um cortadinho, mas eu não sei se eu vou achar. Ó, já até achei aqui um cortadinho. Vamos lá. Ó, tem esse pedaço aqui. Esse aqui é um azulzinho, a coisa mais linda também, ó, tem uns detalhezinhos de páscoa, uma coisa mais linda, gente. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui no meio, no meio. Como, gente, eu prefiro cortar. Prefiro cortar porque o meu ovo é de 100 a 150 gramas. Então, eu prefiro cortar. Então, eu estou cortando para não ficar muito excesso do papelzinho. Então, aqui a gente coloca o nosso ovozinho no meio, dou uma esticadinha aqui e começo a vir embalando ele. Pego essa ponta, pego a outra ponta, pego essa ponta aqui e essa ponta. E vai fazendo o formatinho do meu ovo. E aqui vocês vão, ó, fazendo o formatinho. E aí ele vai formando o ovo, o formato do ovo de vocês. Olha, gente, não tem errada, tá? Eu amo fazer isso aqui, gente. Eu amo. Não dá trabalho também. E olha como é que fica. E aqui já deu o formatinho do nosso ovo. Olha só que coisa linda. Deixa eu botar assim. E aí vocês vão, ó, mexendo, mexendo. E vão fazendo o formatinho do nosso ovo de páscoa, beleza? Quanto mais vocês ajeitar, gente, mais vai ficando top. Então, aqui, gente, eu vou fazer com este lacinho, tá? Já pra vocês poderem ver como é que fica lindo, gente. E ano passado eu vendi muito, tá? Muito, muito mesmo. E aqui, gente, agora a gente vai dar um lacinho aqui, ó. Deixa eu dar uma fechada aqui pra vocês poderem ver. Deixa eu virar pra vocês. E olha como é que fica lindo, gente. E aqui eu vou fazer um lacinho. Se vocês quiserem, vocês podem cortar também. Cortem essa partezinha aqui, ó, de trás, que sobrou. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, deixa, porque é um charmezinho a mais também, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem cortar. Tá, gente? Fica lindo. Lindo demais mesmo. Muito lindo, muito bacana. Muito bem apresentado, tá? Olha como é que fica. Deixa eu botar aqui de longe. Olha, gente. Eu tô de luz da vermelha, né? E o lacinho. Mas, gente, fica lindo. Vou botar um pouquinho de estante pra vocês verem. Gente, e aqui a gente pode botar esse adesivozinho aqui. Eu vou pegar esse adesivo aqui e vou colocar. Vocês podem colocar, gente, aqui. Ou vocês podem colocar aqui, tá? Eu gosto de colocar aqui porque é pra aparecer, né? Então, eu vou colocar aqui porque ele é dourado também e chama atenção. E olha como que fica fofo. Ficou uma fofurinha, gente, esse ovo. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha, meus amores. Gente, fica lindo. Deixa eu botar uma aqui e aqui. E aí, vai sobressair. Olha como é que ficou lindo. Nosso ovo. Olha isso, gente. Espero muito, meus amores, que vocês estão gostando dessa coisa linda que tá ficando ovo pra criança, beleza? Vou ensinar o que vocês... Ó, já temos dois, duas formas de fazer. Vou ensinar vocês a fazer mais umzinho aqui, tá bom? Aqui já temos o nosso ovítio. E vou ensinar vocês aqui mais um agora, tá? No mesmo papelzinho. Eu pego aqui essa parte, essa parte. Vou intercalando, gente, ponta com ponta. Não tem errado. Se pegar ponta com ponta, vai dar tudo certo. Gente, eu gosto de fazer pequenininho porque é pra criança. Criança gosta. Criança não se importa com o que tá fora. Criança se importa com o que está dentro. Elas se importam com isso, tá? E aqui eu vou usar essa aqui, rosinha. Essa minha citinha rosa. E aqui, ó, a gente faz isso. Pera aí, gente. Dá uma apertadinha. Vocês podem dar um nozinho também. Se vocês fizerem, gente, vocês podem cortar. Aqui do tamanzinho certinho. Ó. Vocês vêm com a tesoura e dá uma cortadinha aqui. Beleza? Olha que fica lindo também. Aí aqui, já feito isso, o que a gente vai fazer? Tem esses daqui, ó. Esses adesivizinhos. Olha que coisa fofa. Eu vou colocar hoje a carinha aqui do coelhinho. Então, vamos lá. A gente dá uma pressionadinha aqui e faz isso aqui. Olha que coisa linda, gente, que fica. Então, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Me ensinei vocês aí hoje a fazer, embalar três ovos da Páscoa. Vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos lá, vamos colocar o nosso amarelinho no meio também, que ficou uma graça. Esse amarelo, gente, fica lindo, né? Tem vários, gente. Vários, vários, vários. Várias embalagens que vocês podem estar usando. Gente, olha que coisa linda que ficou. E aí, galera, o que vocês acharam? Deixa no comentário de vocês o que vocês acharam da forma que eu embalei os meus ovos de Páscoa e da forma que eu coloquei brindes dentro pra criança. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Meus amores. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo que ficou top, 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 top. Ficou muito lindo, gente. Agora eu vou levantar. Tá? Porque eu amei, gente. Amei, amei. Quero botar bem longe assim pra vocês poderem ver como que ficou. Porque ficou show de bola, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Espero muito, muito mesmo. Foi feito com amor, com carinho pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui um versículo da Bíblia pra vocês, que eu sempre deixo, tá? Que Deus venha tocar no coração de vocês, tá bom, gente? Eu vou ler o Salmo 121, versículo 121, tá bom? Capítulo 121, galera. Então, eu vou deixar esse aqui, esse versículo, pra meditação de vocês. Vocês em casa, medita nesse versículo, gente. Pra ajudar vocês aí, tá bom? Enfrentar essa luta que estamos enfrentando. É só Deus mesmo, tá? Gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau.